Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui para contar uma história, uma história do meu livro Pet Poema. É um livro que eu escrevi, que tem vários poemas sobre bichos, gatos, cães, e bem bacana para quem quiser conhecer. Gratuito, inclusive, na internet, petpoema.com.br. Mas a história que eu vou contar para vocês, eu acho que muita gente já passou por isso. Por quê? A gente gosta, quem gosta de bicho, às vezes vai visitar uma cidade, vai na cidade, vai na praia ou num sítio, e lá tem um bichinho. E, às vezes, a gente não pode trazer esse bichinho para a gente, não é? A gente tem que deixar lá e fica uma saudade dentro do peito, não fica? Então, eu vou contar para vocês essa história desse gatinho, chama O Gatinho da Praia. Está vendo o gatinho? Que lindo! Vou ler para vocês, tá bom? Era uma vez um gatinho, que morava lá na praia. E na praia demorava para a gente ir lá todo mês. Era uma vez a saudade do gatinho lá da praia. Cresceu tanto em nosso peito, tomou conta de uma vez. Veio a vez e a vontade de subir com ele a serra. Mas será que a gente erra em trazê-lo para a cidade? Antes foi a vez do gatinho, que de repente adoeceu. Nosso coração doeu. Amarelinho, era uma vez. Era uma vez, outro gatinho. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui para contar para vocês uma história. Essa história, eu escrevi. É uma história em poema. É bem curtinha, tá? Eu espero que vocês gostem. É uma história divertida. Espero que vocês gostem. Será que os bichos sabem mesmo contar histórias? Essa é a minha... O que eu vou contar para vocês. Se chama A História dos Bichos. A Avestruz quer contar uma história. Tem bicho papão, beliscão. Mas ela não tem boa memória. Pede ajuda do leão. O leão quer contar uma história. Tem bicho importante, almirante. Mas não tem boa oratória. Pede ajuda do elefante. O elefante quer contar uma história. Tem rei, rainha, andorinha. Mas não tem voz satisfatória. Pede ajuda da fuinha. A fuinha não sabe a história. Inventa uma outra engraçada. E para sua grande glória, agrada toda a bicharada. Gostaram? Essa história é A História dos Bichos, de Kátia Centinaro. Um abraço. Espero que vocês estejam bem. Feliz Dia das Crianças. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.